Fala galera, eu sou o Juna Ari, dessa vez a gente vai com o Storyteller. Eu vi alguém jogando na internet, deu vontade de jogar, então vamos dar uma olhada pra ver qual é que é desse jogo. Aparentemente ele te dá algumas coisas e daí você tem que montar, ele te dá algumas imagens e você tem que montar uma história que faça sentido com aquelas imagens. Introdução, esse livro aqui jaz uma coroa. Cara, eu acho que não preciso traduzir porque o jogo é mais baseado em... Capítulo 1, amor. O jogo é mais baseado em como você vê as imagens, como você interpreta as imagens. Adam começa sozinho, encontra o amor e daí morre. Faço uma história com esse título. O Adam tava sozinho. Aí o Adam encontra o amor da vida dele. E daí o Adam morre. E a esposa dele fica triste. Ah, mano. Oh, mano, que da hora. Tá, beleza. Oh, gostei, gostei. Ah, eu queria tentar colocar em português, mas tudo bem, mano. Ah, Eva morre de coração partido. Então, tinha lá... Cena, amor. Tinha lá o Adam e Eva. Eles estavam juntos, se amando muito. Aí o Adam morre. A Eva fica muito triste. E daí a... A Eva morre. Acabou. Caramba, mano. Que da hora, velho. Oh, curti, velho. Curti, curti. É... Vendo o fantasma... Ghost of the Lord. Vendo um fantasma de um amante. Um fantasma de... Acho que é isso, né? Vendo um fantasma de um amante. Acho que é isso. Deixa eu ver. É... Então, tá. Fantasma de um amante. Ah... O Adam tava lá morto. A Eva tava lá chorando. Não? Não, tá bom. Então não pode começar com isso. Tem que começar com amor. A Eva e o Adam, eles se amavam muito. Aí o Adam morreu. Aí a Eva tava lá, de coração partido. E viu o... Não, pera. E daí ela tava lá e viu o fantasma do Adam. Meu Deus, mano. Vendo um amante. Aí ela viu o fantasma do Adam. Caramba, velho. Que da hora, mano. Na moral. 3 de 51. Nossa, mano. Tem muito. Mas como é que eu faço pra ver... Pera, volta. Como que eu faço... Ah... Já apareceu os próximos. Nossa, mano. Coração partido é curado. Coração partido é curado. Eles estavam lá. O Edgar, ele ia se casar com a Lenora. Eles se amavam muito. Porém... A Lenora morreu. Não, não quero matar a Lenora. Eu quero matar o Edgar. O Edgar morreu. E daí a Lenora se casou de novo. Só que dessa vez ela se casou com a Isabel. Isabel. Oh, mano. Caramba, mano. Pera. Sem nenhuma morte. Eu tinha que fazer sem nenhuma morte. Tá, pera aí então. Tem que fazer sem nenhuma morte. Porém... No casamento... O Edgar... Ele se apaixonou... Por outra pessoa. E daí... A Lenora... É... Não, pera. A Isabel ficou brava com o Edgar... Porque a Lenora era apaixonada... Porque a Is... Pera. Porque a Isabel era apaixonada pela Lenora. Oxe, mano. Por que que eu não posso fazer isso? Não faz sentido, mano. Calma. Não faz sentido. Calma. Ele... Ele é... Eles dois eram apaixonados um pelo outro. Eles iam se casar. Porém... O Bernardo, ele ia casar com a Lenora também. Lenora. Mano, eu tenho que fazer sem mortes, cara. Coração é curado. Só que daí no final das contas... O Bernardo, ele se casa com... Com a Lenora. Mano, por que que eu não consigo fazer eles se casarem, velho? Calma. Eu não posso... Eu não posso... Não pode ter morte. Não pode ter morte. Calma, tinha uma ideia. Eles iam se casar. Aí, o Edgar e o Bernardo, eles iam se casar. Só que... Elas duas, elas iam se casar também. E só que no final das contas, virou um churubão. E daí todos eles... Também não. Caramba, mano. Eu não sei. Elas duas iam se casar. E daí, no casamento... A Isobel, que estava pensando muito na Lenora, Lembrou que ela tinha um caso junto com o Edgar. E daí, nesse caso que ela tinha com o Edgar, fez ela lembrar... Calma. Mano, não é possível, cara. Coração... Aqui, ó. Acho que agora vai. Acho que agora foi, ó. A Lenora, ela era apaixonada pela Isobel. Só que o Edgar, ele gostava muito da Isobel. Só que a Isobel se casou com a Lenora. E daí o Edgar conheceu o Bernardo e daí eles ficaram juntos, parece. Perfeito. Próximo. Um milagre. Tá, vamos lá. O coração partido é curado. Mano, o coração partido é curado é o mais fácil de todos, mano. Aqui, ó. Elas duas se amavam. Só que daí, a Isobel morreu. Neste momento que a Isobel morreu, a Isobel voltou à vida. E daí elas voltaram a se casar. A ficar juntas. Olha lá, mano. Uma perfeita, cara. Nossa, mano. Eu sou péssimo em contar a história, mano. Na moral. Todo mundo rejeita o Edgar. Coitado do Edgar, cara. Na moral. Coitado do Edgar. Calma, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. O Edgar, ele queria se casar com a Lenora. Não, você não pode se apaixonar por ela. Então, peraí. Tive uma ideia. Vocês duas se amavam. Você amava ela. Não, pera. Não dá pra fazer trisão, né? Não dá. Não dá. Ah, tá. Deixa eu pensar, então. Calma. Calma. É um jogo mais complexo do que parece. Calma, velho. Calma. O negócio aqui é louco. A Lenora, ela era apaixonada pela Isabel. Porém, a Isobel morreu. Só que, mesmo a Isobel tendo morrido... Ela ainda estava apaixonada pelo Bernard. Mano, mas peraí. Daí eu não vou estar rejeitando ele, né? Eu preciso que todo mundo rejeite o Edgar. Aí eu faço eles dois e rejeitado. Beleza. Aí eu posso fazer como... Ah, mas eu preciso... Eu preciso... Tá, beleza. Eu posso colocar a morte. Não, eu não posso fazer a morte dele, cara. Por mais que eu mate a Isabel aqui e deixe a Lenora com o coração partido. E depois eu venho aqui com o Bernardo e a Lenora pra eles ficarem juntos. Mesmo assim, a hora que eu colocar aqui... Não, não. Pera. Pera. Se eu coloco a Lenora junto com a Isabel aqui... E agora? Perrou. Se eu coloco ele aqui também com a Isabel... Perrou. O Edgar com o Edgar. Não, não dá, mano. Aqui. Todo mundo viu o fantasma dela. Não. Eu preciso que todo mundo rejeite ele. Ou seja... Edgar, Edgar, Edgar. Lenora não quer ele. O Bernardo não quer ele. E a Isabel? A Isabel morreu. Não dá pra rejeitar. Não é mesmo? Não faz sentido, mano. Como é que eu vou fazer pra rejeitar? Como é que eu vou... E se eu... Eu não sei. Calma. Eu consegui rejeitar dois, né? Dois aqui conseguiram rejeitar, mas eu não consigo rejeitar. Fazer a Isabel rejeitar porque eu matei ela aqui, velho. Calma. Todo mundo tem que rejeitar o Edgar. É isso que eu entendi. Eles casaram. E se eu... E se eu caso... Também não. Não. Você tem que rejeitar. Beleza. Ele tentou... Elas duas se casaram. Porém, o Edgar queria casar com ela. E depois o Edgar queria casar com a Isabel também. Aí, o que que aconteceu? A... A Isabel morreu. E deixou o coração partido dela. E depois a Lenora se casou com o Bernardo. E daí o Edgar foi tentar ficar com quem? Com o Bernardo. Todo mundo rejeitou o Edgar. Eu sou um gênio. Maluco, eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio violento, mas eu sou um gênio mesmo assim. Nem vem. Nem vem. Ficou da hora. Sobrevivendo. Surviving spouse find crime. A esposa sobrevivente encontra conforto. Those fewer friends. Ah, a esposa sobrevivente encontra conforto. Tá. Então, vamos lá. Eles dois se casaram. E daí, a esposa morreu. Surviving spouse... Não, não, não. Não é a esposa que morreu, não. Edgar morreu. A Lenora sobreviveu. E daí, ela encontrou amor. Novamente. Só que dessa vez, da Isabel. Pronto. Ela encontrou conforto. Não é isso? Surviving spouses. Ah! Tá. Beleza. Beleza. Saquei, saquei, saquei. Calma aí, ó. Ó, ó. Tá no pai. O Edgar se casou com a Lenora. O Bernardo se casou com a Isabel. Porém, o Edgar morreu. E o Bernardo... O Bernardo não tem ligação nenhuma. A Lenora ficou com o coração partido. Porém, o Bernardo morreu e a Isabel também ficou com o coração partido. E as duas descobriram que elas se amavam muito sem os maridos. Perfeito. Perfeito. Próxima página. Mano, toda hora demais isso, velho. Na moral. O Edgar toma um choque? É isso? Tá bom. O Edgar toma um choque. É... Nossa, velho. Como é que eu vou fazer isso? O Edgar morre. Ah, dá pra deletar direto assim? O Edgar... Tá lá no cemitério. E daí o Edgar simplesmente esquece... O Edgar morre. Só que ele esquece que ele morreu. E daí ele se olha no espelho. Caramba, mano. Eu não acredito que isso funcionou. Ele morre. Ele esquece que ele morreu. E daí ele se olha no espelho. E daí... Caramba, velho. Que da hora. É... Rejected by own spouse. Rejeitado pela própria esposa. Nossa, velho. Isso aqui vai ser difícil. Tá. Rejeitado pela própria esposa. Rejeitado pela própria esposa. Tá. A Lenor era casada com a Isobel. Porém... A Isobel morreu. Deixou a Lenor com o coração partido. E daí... A Lenor conseguiu ir em frente e se casou com o Edgar. Só que o problema é que a Isobel voltou à vida. Depois disso. E a Isobel foi tentar conversar com a Lenor. Só que dessa vez a Lenor já estava casada com o outro. E ela foi rejeitada pela própria esposa. Perfeito, né, velho? Ó, perfeito, mano. Perfeito, caramba. Que da hora. Reunião. Coração partido... Ah... Hurt, porque minha esposa... As esposas de coração partido são reunidas. Esposa de coração partido é reunida. Tá. Tá. O Edgar, ele se casa com a Lenor. Porém... O Edgar morre. O Edgar volta à vida depois de morrer. E daí eles se casam de novo. Não é isso? Hurt, broken, spouses are reunited. É isso, mano. Não? O que é que eu coloco aqui de novo? Não? Ele reviveu, mano. Ele reviveu, cara. Eu não consigo... Eu não consigo... Então, ó. Hurt, broken, spouses are reunited. Os corações partidos das esposas... Deixa eu ver se tinha um negócio. Dá pra colocar em português esse bagulho, mano? Eu não sei se tem em português aqui. Cadê as opções do jogo? Onde que estão as opções do jogo? Eu não sei onde é que é. Eu nem vi as opções do jogo. Language. Castelhano. Será que tem em português brasileiro? Pô, eu acho que não... Ah, tem sim, ó. Beleza. Baixa, equilibrada, alta. Não, deixa alta aí a qualidade, né, parceiro? Caramba, não tinha nem visto isso. Aí, ó. Reencontro. Cônjuges com o coração partido se reencontram. Cônjuges com o coração partido se reencontram. Então. Como assim, mano? Com o coração partido se reencontram. A gente vai ter... Pera. Ela se reencontra com o fantasma dele. Se reencontra... Não, pera. Ah, eu já sei, já sei, já sei, já sei. Aí. Ela também morre. E ele em forma de fantasma. Não, ele não precisa nem aparecer aqui. E daí eles se casam. Em forma de fantasma. Ah, mano, é que eles se reencontraram, cara. Com o coração partido. Eu não parti o coração dele. Eu preciso partir o coração dele. Mas ele tá morto. Como que eu vou... Como que eu vou... Cônjuges com o coração partido se reencontram. Eu parti o coração dela. Eu preciso partir o coração dele. Mas como? Já sei, já sei, já sei. Eu vou renascer ele. E agora... Eu mato ela. Pronto. Ele também tá de coração partido. E agora eu revivo ela. E daí agora eles se casam de novo. Pronto. A história é perfeita. Eles eram casados. Aí ele morreu. Aí ele reviveu. E daí ela morreu. E daí ela reviveu. E daí eles voltaram a ficar... Nossa, mano. Na moral. Na vida pós-morte? Não, eu quero pegar esse na vida pós-morte, mano. Eu quero pegar esse na vida pós-morte. Nem bem. Ele morreu. E ela também morreu. Mas como que eu vou fazer pra eles se encontrarem na vida pós-morte, cara? Eu preciso... Eu preciso quebrar o coração dele. Mas como que eu quebro o coração dele? Como que eu quebro o coração dele? Aqui ele não tá com o coração quebrado. Daí aqui eu junto os dois. E os dois... Mas eu não consegui quebrar o coração dele. Eu preciso conseguir quebrar o coração dele. Eu não consigo quebrar o coração dele, cara. Mano, não é possível, cara. Deixa eu ver. Eu precisava quebrar o coração dele. Só que ele não tem sentimento em forma de fantasma, cara. E daí se eu ressuscito ele... Consigo ressuscitar ela ou não, né? Calma. Calma. Cônjuges com o coração partido se reencontram. Casamento deles dois precisa acontecer. Porque eles têm que ter coração partido. Pra partir o coração deles, eles têm que estar assim, casados. E daí eles precisam... Alguém precisa morrer. Beleza. Ele morreu. Agora eu preciso partir o coração dele. Pra partir o coração dele, eu renasço ele e... Mato ela. E daí eu mato ele. E daí agora... Eles se casam em forma de fantasma. Nossa, mano. Ó, aqui ficou legal, ó. Eles se casam. Aí ele morre. Aí ele volta à vida. Aí ela morre. Porque ela achou que ele tava morto. E daí ele se mata porque ela morreu mesmo. E daí eles se encontram em forma de fantasma. Cônjuges com o coração partido se reencontram. Caramba, mano. Ó, essa foi legal. Essa foi legal. Essa foi difícil, inclusive. Coração partido para todos. Pô, isso é muito fácil, né, mano? Aqui, ó. Eles se amam. Mas tinha Isabel. Mas tinha duas Lenor. Não. Elas duas se amavam. Porém... A Lenor morreu. E daí a Isabel resolveu se casar com o Edgar. Só que o Edgar também morreu. Não, calma. Eu não posso partir o coração dela duas vezes, né, mano? Eu tenho que partir o coração dele. Aí ela morreu. Aí ele resolveu... Mano, eu preciso ressuscitar alguém. Eu preciso ressuscitar quem? Eu preciso ressuscitar a Lenor. Eu preciso partir o coração... Da Lenor. Cara, como é que eu vou partir o coração da Lenor, velho? A Lenor, ela estava casada com ela. Não, não adianta. Eles já perderam... Não. Tá, então eu ressuscito... A Lenor, que estava morta. E daí... Vai, deu. Mata a Lenor de novo. Não faz sentido. Aí, ó. Não tem ligação. Calma, vamos pensar. Lenor e Isobel estavam juntas lá, casadas. Muito bem casadas. Aí a Lenor morreu. Aí a Isobel se casou com o Edgar. E daí a Isobel morreu. E agora eu preciso dar um jeito de quebrar o coração? Mano, e se... E se... E se... E se... Aqui na morte... Desse daqui... Tiver um... Ah, tá. Ele não consegue entender. Eu ressuscito a Lenor. Mas eu preciso quebrar o coração da Lenor ainda. Como que eu vou quebrar o coração... Da Lenor? Quebrei o coração da Lenor. Mas agora eu preciso... Tá. Ela ainda tá viva. Ela ainda tá viva. Só que ela tá com o coração... Partido. Mas daí ela não tem ligação nenhuma, cara. Como que eu vou fazer uma ligação dela com o fantasma? Não adianta. Caramba, mano. É bem mais difícil do que eu imaginei. Eu não posso renascer... Eu não posso renascer ela. Não, eu preciso renascer ela. Porque eu matei, né? Coração partido. Eu não posso... Não, eu já sei. Eu já sei. Aqui, ó. Aqui, ó. Parte o coração dela. Aí... A Lenor tava casando com a Isobel. Só que o Edgar era apaixonado pela Lenor. Só que daí o que que aconteceu? A Isobel morreu. Partiu o coração deles. E daí, finalmente, o Edgar teve chance com a Lenor. Só que daí o que que aconteceu? Eu preciso... Eu preciso matar... Calma, eu preciso ressuscitar. Eu preciso ressuscitar a Isabel pra matar... Pra quebrar o coração dela. Ressuscitei a Isabel e ela... Aqui ela já tinha... Aqui a Isabel ainda consegue ter... Perfeito. Perfeito. Ó, vou contar a história. Isabel era casada com a Lenor. Só que o Edgar amava a Lenor. A Isabel morreu e deixou a Lenor de coração partido. E, finalmente, a Lenor deu uma chance pro Edgar. Só que a Isabel voltou à vida. E daí, quando a Isabel percebeu que tinha voltado à vida... Era tarde demais e a Lenor tinha partido dessa para uma melhor. E todo mundo ficou com o coração partido. Caramba, mano. Que perfeito, cara. Nossa, eu sou muito ruim nesse jogo, cara. Na moral, velho. Mas o jogo é muito bom. Sinceramente, velho. Veneno. Lenor bebe veneno. Aí é fácil, né, mano? Veneno. Lenor. Não quer beber veneno, não? Tá bom. Casamento. Edgar e Lenor eram casados. Muito bem casados. Só que o Edgar... Ele morreu e deixou a Lenor com o coração partido. A Lenor, pra não deixar o Edgar sozinho... Foi lá e bebeu veneno pra se matar também. Pensando no Edgar. E daí, ela se matou pra ficar com o Edgar. É isso. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Tragédia. Envenenamento duplo? Como é que eu vou fazer envenenamento duplo, mano? Na moral... Eles dois, normalmente, são casados. Já deu pra perceber, né, mano? Porém... A Lenor morreu. Quando a Lenor morreu, fez o Edgar beber veneno. O Edgar, então, morreu. Só que... A Lenor voltou à vida. E daí, a Lenor bebeu veneno? Não faz sentido isso aqui. Calma. Eu preciso... Ele bebeu veneno. Só que... Antes... Nesse daqui, ela voltou à vida. Depois que ele bebeu veneno, ela voltou à vida. Aí... Ele morreu. E daí, ela bebeu veneno. Alguém bebe veneno duas vezes? Eu vou beber veneno duas vezes, mano. Caramba, cara. Eu não vou beber veneno. Tá, é fácil beber veneno duas vezes. É só quebrar... Opa, peraí. Precisa que bebe... Eu quero fazer o Edgar beber veneno duas vezes. Tá, peraí, então. Ele bebeu veneno. Duas vezes, mano. Na moral... A Lenor morreu. A Lenor voltou à vida. O Edgar bebeu veneno. Aí, eles se casaram de novo. Ah, mas peraí. Ele tá morto. Então, ele não pode se casar. Eu, tecnicamente, precisaria... Ressuscitar o Edgar também. Só que... Ele... Ele... Ele bebeu veneno porque ele não aguentava mais ela. Ele não percebeu que ela tinha voltado à vida. Acho que é isso. Acho que é isso. Ó. Edgar e Lenor... Eles eram casados. Só que a Lenor morreu. E daí, o Edgar... Ele bebeu veneno pra morrer também. Só que a Lenor voltou à vida. E o Edgar também. Só que o Edgar não percebeu que ela tinha voltado à vida. E daí, ele bebeu veneno de novo. Nossa, velho. Na moral... Que... Mano, que viagem é essa, velho? Na moral... Isobel casa novamente. Tá bom. Isobel era casada com o Lenor. E aqui, ela se casa de novo com o Lenor. Beleza. Ela se casa novamente. Nesse meio tempo... O Edgar, ele era apaixonado pela Lenor. E daí, saiu uma treta, né? Da Isobel com o Edgar. Por quê? Porque eles tretaram, né? A Isobel descobriu que o Edgar queria ficar com a Lenor. Que tal colocar a treta depois do vinho? Eu acho que depois do vinho é melhor, mano. Caramba, velho. Gostei do vinho. Tá, eles tretaram por causa disso. E daí, o que aconteceu? O Edgar se matou. A Isobel casa novamente. Casa novamente. Pra ela casar novamente, ela tem que se separar uma vez. Elas duas brigam. Elas duas brigam. Eu não entendi o que é esse vinho, mano. Eu realmente não entendi o que é esse vinho. Eu não entendi o que é esse vinho, cara. Elas estão brigadas. Se elas estão brigadas... Elas se amam. Aí, o Edgar queria ficar com ela, mas não dava. E daí, elas brigaram por causa do Edgar. Beleza. Aí, o Edgar tomou veneno. Ele se matou, velho. E daí, elas brigaram mais ainda. Mas daí, elas fizeram... Mas daí, elas fizeram as pazes. Elas fizeram as pazes, mano. Elas fizeram as pazes. Caramba, mano. Por que eu não consigo fazer as pazes com ela? Isobel casa novamente. Isobel era casada com ela. Aí, ela... Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Aí, elas brigaram. Aí, ela bebe... Pô, mano. Mas eu não consigo fazer ela se matar, velho. Por que ela beberia veneno? É verdade, né? Ela precisa de um motivo pra beber veneno. Mas o motivo é porque elas brigaram. Não? Bebeu... Bebeu... Bebeu, eu tinha problema alcoólico. Elas brigaram? Não, mano. Não faz sentido, cara. Calma. Elas eram casadas. Isobel casa novamente. E se... É que não tem... Não tem... Mano, não faz sentido, velho. Ela briga. Aí, ó. Não dá. Mesmo depois da briga, eu não consigo... Eu não consigo ver nada que faça elas quererem, tipo, mais briga. E daí, mais briga. E daí, ela resolve ficar com... Não, não faz sentido, velho. Não faz sentido, cara. Casamento, lutar, veneno e vinho. Eu não entendi o lance do vinho. A Isobel tava lá, bebendo vinho, na paz de Deus, na casa dela. Aí, ela resolveu que ela ia casar com Edgar. Só que eles tretaram pra caramba. Quando eles tretaram pra caramba, o Edgar, safadinho, foi ficar com a Lenor. Pô, mano. Aí você me quebra, né, mano? A Lenor tava lá, de boa, bebendo vinho. Eu consigo embebedar alguém? Na briga. Eu não entendi esse vinho. Eu não sei pra que serve esse vinho. Pra que serve esse vinho, mano? Eu dou vinho pros caras, mas nada acontece. Esse vinho aqui é estranho. Pra ver se eu colocar veneno e vinho. Não? Eles brigaram, mas eu não consigo dar veneno pra ninguém. Ah! Depois da briga, a Isobel, ela resolve colocar veneno no copo de quem? Do Edgar. E o Edgar morre. E daí, adivinha só? A Isobel se casa novamente com o Lenor. Caramba, mano. Olha essa história. Essa história ficou boa, cara. A Isobel tava lá, bebendo de boa. Aí ela pensou assim, putz, como eu amo o meu marido Edgar. Só que eles acabaram brigando. E daí, ela falou assim, eu vou colocar veneno na bebida dele. E daí, colocou veneno... Veneno? Beben... Colocou veneno na bebida dele. E daí, ela pôde se casar novamente com o verdadeiro amor que era a Lenor. Caramba. Oh, essa história ficou da hora também, mano. Inveja, inveja. Essa é a última, essa é a última. Prometo. Vamos lá. Isobel comete um crime. Pô, essa é fácil, mano. Isobel e Edgar eram casados. Porém, o Edgar, ele bebia demais. Ele só bebia. Ele só bebia. E bebia o dia inteiro. E daí, o que que... Não, pera aí. Vamos colocar veneno aqui. A Isobel comete um crime? Não é? Ela pensou em veneno. E daí, o que que ela fez? Pô, mano. Mas daí, como é que... Não, velho. Aqui, ó. Ela tá... Já sei, já sei, já sei. Ela tem que estar de coração partido. Então, eles são casados. A Isobel é casado com... Não, não, não. Ele tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Lenor era casada com o Edgar. Só que o Edgar... A Isobel queria ficar com o Edgar. E daí, o que que aconteceu? A Isobel teve um plano. Mano, matar a Lenor. Então, ela colocou veneno e matou. Mas todo mundo morre? Como assim? Mas todo mundo morre, velho? Como é que eu vou... Mano, como é que eu vou... Como é que eu vou matar todo mundo, velho? Nossa, beleza. Eu, esse daqui vai ser difícil, cara. Ela tá uma pistola. Calma. Calma. Mano, não faz sentido, mano. Calma. Mas todo mundo morre. Eu preciso conseguir matar todo mundo? Mano. Como é que... A Lenor era casada com o Edgar. Só que... Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Só que a Isobel tava brava com os dois. E daí, o que que os dois pensaram? Em veneno. Vamos dar veneno pra... Pô, mano. Esse aí, velho. Eu preciso de alguém botando veneno na parada, velho. Como é que... Ah, aqui, ó. Eu consigo matar ele. E daí eu consigo matar ele também. Não! Ah, também. Também. Todo mundo morre. Aí, ó. Como ela morreu. Ah, ele também morreu. Não? Ah, eu posso dar vinho e veneno pra ele também. Ó, e aí, mano. Cadê o veneno? Oh, meu Deus do céu. O que que eu fiz aqui? É porque ele rejeitou ela, né? Aí, ela deu veneno. Ela pôs veneno. Pra ele. Mas era... Podia ter sido... Hum, hum, hum. Não faz sentido, velho. Daí, ela não morre ali, cara. Eu preciso matar todo mundo. Como é que eu vou matar todo mundo, cara? Mano, eu não sei como é que eu vou matar todo mundo. Todo mundo morre. Isobel comete um crime e todo mundo morre. Mas todo mundo morre. Aí, ó. Ah, acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Esse daqui tá certo aqui. Esse daqui é veneno aqui. Esse daqui vem pra cá. E... Esse daqui vem... Não. Esse daqui... Não, não é veneno aqui. É... Esse aqui. Ó, ó. Não, velho. Mas por que que... Aê, todo mundo morre. Então, deixa eu contar a história. Olha a história. Tela agora, ó. Lenor era casada com o Edgar. E a Isobel queria muito casar com o Edgar. Mas o Edgar já tinha um coração dominado pela Lenor. Então, a Isobel resolve colocar veneno pra matar a Lenor. E mata a Lenor. Só que o Edgar fica triste demais com a morte da Lenor. E bebe veneno. E morre também. E a Isobel fica triste demais que o Edgar morreu e bebe veneno. E morre também. Todo mundo morre. E a Isobel cometeu um crime. Eu sou um gênio, velho. Eu sou um gênio. Fechamos aí o capítulo 4. Vamos agora pro capítulo 5. Mas, por hoje eu vou ficando por aqui. Se você tá curtindo, já se inscreve no canal. Já deixa aquele like. Coloca nos comentários aí se você já jogou. Se você curte. Se você gosta desse tipo de jogo. Enfim. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima. Falou, gente. Até mais.